Nós convidamos essa massa aí Pra ser feliz ao menos uma vez Pra escolher a sua direção E obedecer somente ao coração Nós convidamos essa massa aqui Pra de uma vez tomar o seu lugar E nunca mais deixar escapulir O tempo de sorrir O tempo de cantar E nunca mais deixar escapulir O tempo de sorrir O tempo de cantar Nós convidamos essa massa aí Pra esquecer a velha cicatriz E em doar bem forte essa canção Soltar de vez A força da paixão Nós convidamos essa massa aí Pra defender as emoções reais Plantar a paz Para acolher amor Deixar crescer a flor Dos nossos ideais Plantar a paz Para acolher amor Deixar crescer a flor Dos nossos ideais Olha como a flor Se acende Quando o dia Amanhece Minha mágoa Se esconde A esperança Aparece O que me restou Na noite O cansaço A incerteza Lá se vão Na beleza Desse lindo Alvorecer E esse mar em revolta Que canta na areia Boa A tristeza Que traga Em minha alma A canpeia Quero solução Sim Pois quero cantar Desfrutar Desfrutar Dessa alegria Que só me faz Despertar Do meu penar E esse canto bonito Que vem Da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Tudo é tão suave Liberdade em cor O refúgio da alma O refúgio da alma Vencida Pelo desamor Refúgio da alma Vencida Pelo desamor Mas olha Olha como a flor Se acende Quando o dia Amanhece Minha mágoa Minha mágoa Se esconde A esperança Parece O que me restou Da noite O cansaço A incerteza Lá se vão Na beleza Desse lindo Alvorecer Lá se vão Na beleza Desse lindo Alvorecer E esse mar Em revolta Que canta Na areia Qual a tristeza Que trago Em minha alma A campeia Quero solução Sim Pois quero cantar Desfrutar Dessa alegria Que só me faz Despertar Do meu penar E esse canto bonito Que vem Da alvorada Não É meu grito Aflito Pela madrugada Tudo é tão suave Liberdade em cor O refúgio Da alma Vencida Pelo desamor Refúgio Da alma Vencida Pelo desamor E quando a chuva de vento Tudo carregou Deixou no ar o lamento De causar favor Dança de raio nas folhas A natureza A natureza impurou Na sinfonia do criador Cacos e trapos girando Em loucas brutações Mil edifícios roindo Junto aos barracões De baixo De baixo de um viaduto Tinha um mendigo A gritar Quem nada tem Só tem a ganhar Deixa a terra tremer Deixa o tronco rolar Deixa o vento gemer Deixa o céu desabar Só depois do penar Das almas Depois da inundação A gente vai enxergar O rosal florecer Passarada no ar Crianças nos jardins E o desejo de amar A verdade afinal voltando A alegria de um sol ranhando Pra tudo se iluminar E quando E quando a chuva do vento Do carregou Deixou no ar o lamento De causar favor Dança de raio nas folhas A natureza impurou Na sinfonia do criador E cacos e trapos girando Em loucas rotações E o edifício joelho Junto aos barracões De baixo de um viaduto Tinha um mendigo a gritar Quem nada tem Só tem a ganhar Deixa a terra tremer Deixa o tronco rolar Deixa o vento gemer Deixa o céu desabar Só depois do penar das almas Depois da inundação A gente vai enxergar O rosal florecer Passarada no ar Crianças no jardim E o desejo de amar A verdade afinal voltando A alegria de um sol ranhando Pra tudo se iluminar Olha aí Tudo se iluminar Outra vez Tudo se iluminar Aqui ó Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei Sorria mais criança Pra não sofrer Eu vivo sem criança No alto descer Um sol se abrindo Aos encantos de um flor Realizado o sonho De um grande amor Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei E aprenda as mudas nessa vida Pra se prevenir Conheça todas as maldades Pra não se iludir Espalhe amor por onde for Quem sabe amar Destrói a dor Que seja todo o seu viver Um mundo cheio de prazer Espalhe amor por onde for Quem sabe amar Destrói a dor Que seja todo o seu viver Um mundo cheio de prazer Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei Eu embalei Sonho meu Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei Sorria mais criança Pra não sofrer Eu e você criança Eu e você criança Um alvorecer O sol se abrindo Aos encantos de uma flor Realizar o sonho De um grande amor Vamos ali Vamos ali Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus criança Eu embalei E aprendi Mas mudas dessa vida Pra se prevenir Conheça todas as maldades pra nascer no dia Espalhe amor por onde for Quem sabe amar, destrói a dor Que seja todo o seu viver Um mundo cheio de prazer Espalhe amor por onde for Quem sabe amar, destrói a dor Que seja todo o seu viver Um mundo cheio de prazer Eu embalei Pra acabar Eu embalei Nos braços meus crianças Eu embalei Eu embalei Eu embalei Nos braços meus crianças Eu embalei Embalei Eu embalei Nos braços meus crianças Eu embalei, eu embalei, eu embalei Os braços meus queridos, eu embalei E eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que já conheci Me deixa caminhar a minha vida livremente O que desejo é pouco, pois não duro eternamente E nada poderá me afastar do que eu sou Amor é o meu ambiente E nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa por favor No bom samba só está, seu paicínio me apertou Traço-me esse destino, meu sonho menino se concretizou E deixa-me agora sonhar e seguir sem pensar numa desilusão Que o amor simplesmente me faça presente no meu coração Eu tenho E eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que já conheci Me deixa caminhar a minha vida livremente Fruto de tanta maldade que já conhece O que desejo é pouco, pois não duro eternamente E nada poderá me afastar do que eu sou E nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa por favor No bom samba só está, seu paicínio me apertou Traço-me esse destino, meu sonho menino se concretizou Deixa-me agora sonhar e seguir sem pensar numa desilusão Que o amor simplesmente se faça presente no meu coração Eu tenho E eu Tenho a minha verdade Vou Sormendo Com o meu interior Chorando, amargando o meu viver Sumprindo Assistindo ao que se vai Passando Passando eu vou resistindo Existindo O meu posto vendaval A vida Aplaudindo a quem já vai Subindo E amparando a quem já vem Caindo Vou Subindo Vou Com o meu interior Com o meu interior Passando Subindo Com o meu interior E amparando a quem já vem Caindo Voando os risos de falsa alegria Paraíso e sem nenhum valor Lutas Lutas pelo pão Lutas pelo pão Lutas pelo pão de cada dia Sustentando a morte do amor E eu vou sorrindo Vou Com o meu interior Lutas pelo pão Chorando Amargando o meu viver Subindo Assistindo ao que se vai e ao que se vai, passando e vou desistindo, desistindo do meu posto bernaval, da vida aplaudindo a quem já vai, subindo e amparando a quem já vem, caindo. Quantos ritos de falsa alegria, paraíso e sério em um valor, lutas pelo pão de cada dia, sustentando a morte do amor, e eu vou sorrindo, vou sorrindo com o meu interior, interior, chorando e ao que se vai, passando e vou desistindo, desistindo do meu posto bernaval, da vida aplaudindo a quem já vai, subindo e amparando a quem já vem, caindo. 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 Jamais a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. E acreditar, acreditar, eu não recomeçar jamais. Jamais a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você professou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava, a saudade lhe entregava com a pau da imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, que hoje você me traz. Acreditar, acreditar, acreditar. Não viu que ficou, eu disse acreditar. E a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Eu não sei se você me enganou, pois quando você professou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava, a saudade lhe entregava com a pau da imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, que hoje você me traz. E pra acabar acreditar, eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, que hoje você me traz. E pra acabar acreditar, eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, que hoje você me traz. Todo mundo adora. E agora sou o meu, diz aí. E agora sou o meu, diz aí. E agora sou o meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar. Vai mostrar esta saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu. Com meu céu a estrela guia, se perdeu. A madrugada fria, sobe e traz melancolia, sonho meu. Eu sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza do samba. Sentido marcado de uma água jamão. Samba que mexe o corpo da gente, é o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza do samba. Sentido marcado de uma água jamão. Samba que mexe o corpo da gente, é o vento vadio embalando a flor. Vocês agora. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, comigo agora. E eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude desistir. Foi numa roda de samba e juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho não se sangue, que eu nasci no samba e não posso parar. Porão me chamar, porão me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Porão me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Obrigado. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. É, rapaziada, eu segui. Essa música é uma homenagem e um grande amigo nosso. Seu Zé Pilita. A gente foi numa macumba e encontrou com ele por lá. Então resolvemos homenagear o homem. E gravamos assim, ó. É pra quem tem fé, é pra quem tem fé, é pra quem tem fé. É pra quem tem fé, é pra quem tem fé, é pra quem tem fé. É pra quem tem fé, é pra quem tem fé, é pra quem tem fé. É pra quem tem fé, é pra quem tem fé. É pra quem tem fé, é pra quem tem fé. É pra quem tem fé É pra quem tem fé Pra quem tem fé É pra quem tem pé É pra quem tem fé É pra quem tem fé Ô meu amigo Quanta gente vagueia no mundo Sem saber porquê Quantos olhos se fecham Pra queixos não assombrir É que os homens esquecem De quem fica a pedir Plemência E não sabe se quer a razão Da sua existência Ó meu Senhor Ó meu Senhor Por favor Vem ouvir Pois meus tristes lamento Vem a terra Outra vez Dar amor e dizer Os seus testes Ó meu Senhor Ó meu Senhor Por favor Vem ouvir Pois meus tristes lamento Vem a terra Outra vez Dar amor e dizer Os seus testes Tudo isso É que a humanidade Perdeu a compreensão E se fechou Para aqueles que Quero Um pedaço de pão Não há mais sinceridade Guerra de mal Meu irmão Meu Senhor Por favor Vem de novo Me traz a salvação Vem de novo Me traz a salvação Quanta gente Quanta gente Badeia no mundo Sem saber Porquê Quantos olhos se fecham Pra queixos não assombrir É que os homens Meu Senhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor Por favor Vem ouvir Pois meus tristes Lamentos Vem a terra Outra vez Dar amor e dizer Os seus testes Tudo isso Porquê Diz aí Jornal Como é que é É que a humanidade Perdeu a compreensão E se fechou Para aqueles Que floram Um pedaço De pão Não há mais sinceridade Guerra de mal Pra ver mal Meu Senhor Por favor Vem de novo E traz a salvação Vem de novo E traz a salvação Vem 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 de novo E traz a salvação Vem de novo E traz a salvação Vem de novo Vem de novo E traz a salvação Vem de novo E traz a salvação Essa música diz que é preciso amar A gente também gravou assim É preciso amar Ser mais feliz Canta Ser mais fiel Ser gente Ser a criança Ser mais inocente É preciso amar Ser mais feliz Canta Ser mais fiel Ser gente Ser aliança Ser mais inocente Junto de ti a lua brilha A luz em mim Porque eu tenho teu olhar Junto de ti em pleno interno A mais sol, a mais calor Põe meu ovo com o suor do nosso amor Junto de ti em pleno interno A mais sol, a mais calor Põe meu ovo com o suor do nosso amor É preciso amar É preciso amar Ser mais feliz Canta Ser mais fiel Ser gente Ser criança Ser mais inocente É preciso amar Ser mais feliz Ser mais feliz Canta Ser mais fiel Ser gente Ser a criança Ser mais inocente Juntos de ti em pleno interno Juntos de ti em pleno interno É preciso amar É preciso amar Ser mais feliz Canta Ser mais fiel Ser gente Ser aliança Ser mais inocente É preciso amar, ser mais feliz, cantar, ser mais fiel, ser gentil, ser aliança, ser mais de você. É preciso amar, ser mais feliz. Eu canto essa canção em busca de um sorriso, Estenda sua mão e venha seu amigo, No cordão do amor, seja também cantor, Eu trago com você, você canta comigo, E a gente poderá, por isso em ter um mal na mão, É tempo de alegria, na rima de uma só canção, Venha quem vier, chegue de onde for, Chega a boca da fé e amor, A vida é só pra cantar, A vida é pra quem se amar, A vida é só pra cantar, A vida é pra quem se amar, Eu canto essa canção em busca de um sorriso, Estenda sua mão e venha seu amigo, No cordão do amor, seja também cantor, Eu canto essa canção em busca de um sorriso, E a gente poderá, por isso em ter um mal na mão, É tempo de alegria, na rima de uma só canção, Venha quem vier, chegue de onde for, Você joga a boca da fé e amor, A vida é só pra cantar, A vida é pra quem se amar, A vida é só pra cantar, A vida é pra quem se amar, A vida é só pra cantar, A vida é pra quem se amar, A vida é só pra cantar, A vida é pra quem se amar, É, é. A vida é pra cantar, A vida é pra cantar, A vida é pra cantar, Que bom seria Se você me amasse Que bom seria Se você ficasse Que bom seria Se o tempo parasse Que bom seria É, é Alguma coisa me diz que você vai voltar É, é Aí será tarde demais para você doar É, é Vou preencher o vazio que você deixou Com o novo amor Com o novo amor Aí você vai ver a vida sorrindo pra mim Meu coração e paixão da alegria sem fim Sinceramente seu prato não vai conover Desde que você já fez sofrer Eu não vou insistir A escola da vida é quem vai ensinar A escola da vida é quem vai ensinar A escola da vida é quem vai ensinar Que bom seria Que bom seria Que bom seria Se você me amasse Que bom seria Se você ficasse Que bom seria Se o tempo parasse Que bom seria É, é É, é Alguma coisa me diz que você vai voltar É, é Aí será tarde demais para me perdoar É, é É Vou preencher o vazio que você deixou Com o novo amor O novo amor O novo amor E aí Aí você vai ver a vida sorrindo pra mim Meu coração e paixão da alegria sem fim Sinceramente seu prato não vai conover Desde que você já fez sofrer Eu não vou insistir A escola da vida é quem vai ensinar 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 Que bom seria Que bom seria Que é dizer assim Que é dizer assim Meu grande amor Que bom seria Que é dizer assim Que é dizer assim Meu grande amor Que bom seria 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 Quero ver meu amor Quero vê meu amor Quero ver meu amor Quero ver meu amor Eu vivo Eu vivo Sentindo A saudade que eu dou peixe Na unidade com o cheue Com a fugite, sacando de dips Quero ver meu amor Quero ver meu amor Quero ver meu amor Quero ver meu amor Vou embora pra Bahia, de Aia e de Uiô Vou voltar pra minha terra, vou voltar pra Salvador Vendo o hino de janeiro, agradeceu e esquecia Solidão e desespero, aumentou minha agonia Solidão e desespero, aumentou minha agonia Quero ver meu amor, quero ver meu amor Eu vivo, eu vivo, sentindo uma saudade dentro do peito Não me importe o jeito, pra fugir dessa grande dor Quero ver meu amor, quero ver meu amor Quero ver meu amor, quero ver meu amor Com a alma, com a alma doentia, e o bebê de sabor Vai ser confediçaria, vou voltar pra quem voltou Quem me dera, 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 que ela voltasse pra mim Vou embora a sua espera, a igreja do bom bem Vou embora a sua espera, a igreja do bom bem Quero ver meu amor, quero ver meu amor Quero ver meu amor, quero ver meu amor Com a alma, com a alma doentia, e o bebê de sabor Vai ser confediçaria, vou voltar pra quem ajudou Quem me dera, 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 que ela voltasse pra mim Vou embora a sua espera, a igreja do bom bem Vou embora a sua espera, a igreja do bom bem Uma roda, uma matricana, com a sua sozueira Tinha uma coisa podre, no pé, vaca no bombeira Uma roda, uma matricana, com a sua sozueira Tinha uma coisa podre, no pé, vaca no bombeira O seu tomate chamou seu limão de azedo Calvo, limão, de suta, vermelho, de medo Seu pimentão, que era o cara muito invogado Visito pra todos, como se retirou culpado A pitomba se doeu, foi tomo pra todo lado A pitomba se doeu, foi tomo pra todo lado A dona feira, deu um suco no caju A cenoura se meteu, a banheira ou do chuchu Tô na cerola, e pegou na zona sul Pegou a banana com casca e tudo, e enfiou no umbu Pegou a banana com casca e tudo, e enfiou no umbu Uma roda, uma matricana, com a sua sozueira Tinha uma coisa podre, no pé, vaca no bombeira Uma roda, uma matricana, com a sua sozueira Tinha uma coisa podre, no pé, vaca no bombeira Seu jabelão, em volta, o chão, ou de piruta A dona patata, que não é filha da bruta Toda se morra, chorando, e pegou de uma vez Foi o seu nabo, que não foi lavado Merece uma surra e um xadrez Foi o seu nabo, que não foi lavado Merece uma surra e um xadrez O seu tomate, o seu piago Era a certeza, pimenta do narco O seu tomate, o seu piago Era a certeza, pimenta do narco Uma roda, uma vitanda do céu Tinha uma coisa podre, no pé, vaca no bombeira Uma roda, uma vitanda do céu Tinha uma coisa podre, no pé, vaca no bombeira Seu jabelão, em volta, o chão, ou de piruta A dona patata, que não é filha da bruta Quando a cebola, chorando, e pegou de uma vez Foi o seu nabo, que não foi lavado Merece uma surra e um xadrez Foi o seu nabo, que não foi lavado Merece uma surra e um xadrez Foi o seu nabo, que não foi lavado 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 Pimenta do Namo, seu combate, seu criado, era a sentença, o Pimenta do Namo. Nossa Senhora, vai chover na roça! Vai chover nessa quitanda! Eu vou chamar meu cumpadre Jardim do pandeiro, chega aí, Jó! Esse é malandro! Vou chamar Evandrinho do Tantã! Garoto da cidade de Nero! A minha direita aqui, a barriga mais sete de Bambu, Betão do Surdo! Ó Jussinho! Viva no banjo aí, Jussinho! Isso, garoto! Esse garoto tem futuro, hein! Baixinho, 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 baixinho! Esse garoto aqui! Chega aí, meu quadro! Gente boa! É sangue bom, mas não é sangue de Cazuza! É meu cumpadre J.C. Couto, o autor do São Birreiro da Vila Isabel, teve uma polêmica, mas ele se saiu bem. J.C. Couto, do Cavaco, para o aplauso de vocês! Mete a mão, menino! Isso! O nosso maestro, Roberto Pagli Dômes! Nosso maestro do violão! Isso! Atrás do maestro, o vando do contrabaixo! Levanta aí, cumpadre! Esse aí é o negão, daquela música, Carlinhos e Unísio na bateria! Chama aí! Que negão! Olha o negão! Cheiro, cheiro de mato queimado, diz! Tá cheirando! Pode ser que ele esteja enganado! Tem alguém, mato queimado! Cheiro, 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 cheiro de mato queimado! Uh! Tá cheirando! Pode ser que ele esteja enganado! Tem alguém, mato queimado! Um malandro e dois doacupados! Como é sua plantação? O maestro, o arco do ímparo, o dia do opressão! Quando o mar tava o mar subia, mais que a travesse! Não cheiro de mato queimado! Tá cheirando! Pode ser que ele esteja enganado! Tem alguém, mato queimado! Não cheiro de mato queimado! Tá cheirando! Pode ser que ele esteja enganado! Tem alguém, mato queimado! Malandro, polícia e bobeiro! Não sentiram o cheiro correr ao local! Disse o malandro maneiro! É bobo do patacal! Vagabundo respirava fonte! Disse, ah, meu Deus que recebeu legal! Vagabundo respirava fonte! Disse, ah, meu Deus que recebeu legal! Só rapaziada, diz! Dá um cheiro! Vai! Quero ouvir! Minha família tá aí, Pejora! Tô vendo! Cheiro, 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 cheiro de mato! Vamos lá, Vagabundo! Baixinho, bem baixinho! Conta a história dessa música, que ela foi muito importante pra gente e continua sendo, né? Essa música fez chover na nossa horta, mas choveu tanto, mas tanto, que até a casa caiu! Porque em 80 a gente cantou assim, ó! E quem não acredita, se grita, pega ladrão! Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão! Não fica um, se grita, pega ladrão! Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão! Não fica um, você me chamou para esse pagode e me avisou atacou o remode até me pediu pra me sair do mansinho porque sou da cor eu sou o churinho aqui real bem e está tudo danado eu tô no senhor até magnata e a disfunção que tem tirei a minha bombe se grita, pega ladrão! se grita, pega ladrão! que amor puliça até paredes a nossa madrana se leva o baurete se deixa a grana não fica um, não fica um, se grita, pega ladrão! se grita... Oh, nossas fontes, nossas ilhas e matas, nossos montes, nossas lindas cascatas, Deus foi quem criou.